Bom dia! Aqui é da Escola de Fadas da Senhora Blan. Hoje vamos ter a nossa primeira aula às 7 horas da manhã, sem atrasos. Espero você! Bom dia, Maria Clara! Tudo bem! Seja bem-vinda, você e a gatinha, para a Escola de Fadas! Ai, que espelhador chato! Meu Deus, Nela! Meu Deus, eu tô atrasada! Deixa eu me arrumar! A fada Blan é muito, muito brava! Vamos lá, varinha mágica! Não me atrase dessa vez! Flicke, splop, splop! Bom dia, Alice! Tudo bem? Bom dia, querida professora! Você não está atrasada? Agora já são... 7 horas e 2 segundos! Me desculpe, é essa varinha! Por favor, conserte a sua varinha mágica para não se atrasar da próxima vez! Oi, oi, fadinha! Hoje, na nossa Escola de Fadas, vamos falar sobre Fada do Dente! Quem ama a Fada do Dente, levanta a mão! Eba! Vamos aprender, passo a passo, como ser uma ótima Fada do Dente! Então, vamos lá! Quem sabe a primeira regra da Fada do Dente? Eu sei! O quê? Primeiro, a gente tem que ver se a criança deixou uma carta! Uma carta! Muito bem! Muito bem, Alice! Arrasou! Alguém sabe a segunda regra da Fada do Dente? Eu sei! O quê, Maria? Buscar o dentinho! Muito bem, Maria Clara! Arrasou! E em troca do dentinho, o que a Fada precisa deixar? Eu sei! O quê, Senhorita Alice? Um... uma moeda! Uma moeda! E o mais importante de tudo é o quê, gente? Não ser vista pela criança! Muito bem, Fada do Dente! Agora iremos fazer um teste! Eba! Um teste da Fadinha! Agora a gente vai ver tudo isso passo a passo para vocês duas se tornarem grandes Fadas do Dente! Fadinha Maria Clara e a Fadinha Alice vão fazer o teste para ver se elas são boas Fadas do Dente! Vamos lá, meninas? Sim! Agora eu vou dormir e vou deixar a minha cartinha para a Fada do Dente! Fadinha Maria Clara e a Fada do Dente! Fadinha Maria Clara e a Fada do Dente! Fadinha Maria Clara e a Fada do Dente! Eu vou dar essas duas nadinhas pelo dentinho Nossa, que dentinhos legais Tchau, tchau E a fadinha atrapalhada deixou o dinheiro, mas não levou os dentinhos Meninas, o que vocês acharam da aula de hoje? Muito, muito, muito legal Agora sim, professora, sabemos como se tornar uma fada do dente Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje e vocês aprenderam tudo sobre a fada do dente E é claro que na próxima aula vamos aprender sobre fada madrinha E você não pode perder Tchau, professora, até amanhã Tchau, professora, até amanhã Tchau, tchau meninas Um grande beijo, até a nossa próxima aula, hein Maria Clara e Alice E você também, galerinha Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo A fada madrinha está de olho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau